Isso que pode fazer de melhor Tinha que perguntar Galera, estamos aqui em mais um vídeo E esse vídeo é qual, Daniela? Era de Ultron Exatamente isso, porque Vingadores Era de Ultron Foi o vídeo, o filme mais pedido No nosso último vídeo de câmera lenta No que a gente nós acabamos fazendo E cara, o próximo passo é o seguinte Se inscrever, dar like E comentar qual é o próximo filme Que vocês querem ver em câmera lenta Aqui nesse canal Caralho, eu sou um merda, meu irmão Porque cara, assistimos Vingadores Era de Ultron Foi da hora Assistir por mais de 4 horas E sim, muitos Muitos easter eggs e coisas engraçadas Que acontecem em câmera lenta Que eu acho que, ó, você vai curtir Amor, a galera fala que você não tem o que fazer Pra ficar assistindo filme em câmera lenta Exatamente, eu passei das 8 da manhã Até meio dia do domingo assistindo Enquanto você provavelmente estava dormindo, né? Exatamente Cara, eu sou um merda, meu irmão Então, começa já o seguinte, né? Vingadores Era de Ultron começa ali Pá, os Vingadores estão atacando ali a basinha da Hydra Show, show Até que percebam um detalhe, cara É, sabe quando o Thor tá lutando contra alguns carinhas nessa cena e tudo mais Ele vai pegar um carinha no ar e jogar ele pra longe Veja essa cena em câmera lenta e me diga se não é bizarro Ele pegando o carinha A mão do Thor Atravessa o corpo do cara Efeitos especiais horríveis Não é de atravessar que ele é forte e atravessou o corpo dele, não Atravessou porque é um bonecão De efeito especial Mal feito Até porque não tem sangue, né? É, tipo, atravessa no meio Tipo, não faz sentido ele ter conseguido pegar aquele cara Outra coisa que não faz sentido é um pouquinho mais pra essa cena Quando o Capitão América fala Olha a língua Vem cá, é sério mesmo? Você disse olha a língua? Não vai esquecer essa tão cedo Aí o Alton Stark entra na base da Hydra E acaba atirando em alguns carinhas que estão na escada Perceba essa cena do Homem de Ferro atirando nos caras Só que veja essa cena em câmera lenta São seis caras na escada Ele acerta três caras E os outros não levam tiros E acabam caindo mortos É um tiro duplo? É aquela morte de vergonha, entendeu, neném? Entendi Se fosse eu ali, eu me jogaria no chão e me feria de morto Esperaria todo mundo sair e ir embora pra casa Pô, é espertice, né? Você não ia morrer, pelo menos Exatamente, ia ficar vivo Pouquinho mais pra frente A galera fala assim Ah, viva negra Agora a gente não mais precisa do Hulk Vai lá dar um carinho no cara Falar que o sol já está dissipando E tudo mais Perceba uma coisa Quando ela chega ali O Hulk está com um pedaço de metal na mão E joga no chão Um pouco depois, quando ele está se destransformando Aquele pedaço de metal sumiu Pra onde foi Vai ver que o Hulk guardou em outros lugares Não sei qual O sol já vai se pôr Só nesse canal que tem câmera lenta Então eu acho que a galera podia se inscrever, hein? É, eu acho que dá pra se inscrever, né? Tipo assim, é só apertar um botão, né? É É de graça, né? É de boa, né? Aí tem vários vídeos, né? Aí beleza, né? Ele é veloz e ele é estranho Sério? É isso? Essa é, na verdade, uma teoria muito interessante Mas tem uma mais simples Vocês não são dignos Claro Outra coisa muito engraçada É que todo mundo fica falando assim Ah, mas quem é que criou a calça do Hulk? Por que a calça do Hulk não estraga? Por que ele não fica pelado depois que volta ao normal? Amigão, sabe por quê? Se você assistir essa cena em câmera lenta Onde Tony Stark e Bruce Banner estão Criando a interface do Ultron A inteligência artificial do Ultron Você vai perceber Que bem no cantinho da tela Está a calça gigante do Hulk Sim, Tony Stark e Bruce Banner projetaram a calça Que encolhe e aumenta de tamanho Nosso trabalho é um si E se você pudesse tomar margaritas Numa praia ensolarada Ficando bronzeado Em vez de ficar verde? Agora uma coisa muito interessante É que quando o Ultron nasce Ele acorda Ele começa a acessar alguns arquivos Para saber qual que é a missão dele Me sinto estranho Me sinto errado Vou contactar o Sr. Stark agora Sr. Stark Tony E uma coisa em câmera lenta Que tipo assim É tantas imagens passando tão rápido Que a gente consegue ver Algumas imagens dos filmes passados da Marvel Como é o próprio Homem de Ferro Treinando com a sua primeira armadura E a sua primeira armadura lá na caverna Como é que o Ultron conseguiu acessar esses arquivos Sendo que nem tinha a câmera lá Para gravar o Homem de Ferro com aquela armadura Tinha sim amor Os caras ficavam vigiando o Homem de Ferro Então quer dizer que o Ultron acessou tudo E o Ultron até mesmo acaba acessando o jornal Onde o Tony Stark fala que ele é o próprio Homem de Ferro Tá lá Impresso Dá aquela cena lá final De Homem de Ferro 1 Agora quando os Vingadores estão ali Tentando saber aonde que o Ultron vai Para conseguir mais poder e tudo mais Eles acabam descobrindo que é em Wakanda Não Wakanda 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 É nessa cena aí Eu tava ali assistindo E do nada Pô Passou uma coisa muito rápido Aí eu voltei Botei em câmera lenta E consegui ver Um pôster do Capitão América Lá no fundinho Lá de quando aqueles pôster de divulgação Na primeira guerra mundial Onde o Capitão América acabou participando Na base dos Vingadores Bem gratuito Faz tempo de negocia Na costa africana Mercado Negro de Armas Agora quando o Tony Stark Está lutando contra o Hulk A gente consegue ver Uma parada na tela dele Muito rápido Eu acabei pausando essa cena Para eu conseguir entender o que estava escrito E na verdade era Sedation Isso é uma cena um pouquinho antes Do Tony Stark Abrir aqueles gases Que ele joga na cara do Hulk Fazendo o Hulk tentar Tipo Adormecer Já que gases É um dos pontos fracos do Hulk Cara Então ele fez certo Ele fez certo Só que não deu muito certo Desculpa aí Agora um pouquinho mais pra frente Quando o Tony Stark Quer recuperar o visão E tudo mais né Ele acaba indo lá Em uma base De internet E tudo mais E tem algumas pessoas Atrás dele Ele está falando Ah vou jogar uma agulha No aparelho E tudo mais Perceba nessa cena Que atrás A menina pede Para o cara do lado Tirar uma foto dela Com o Tony Stark Que ela Como vai encontrar É muito simples É só usar um imã Decodificando códigos nucleares E você não deixa E aí Quem nunca né Quem nunca Tony Stark Está do teu lado Ali ô tiozão Ô Me dá esse óculos aí Me dá esse Me dá uma armadura aí Pelo menos uma foto E eu ia tirar Onde você acha Que ele aprendeu isso Agora quando os Vingadores Estão lá na cidade Tentando correr atrás Do Ultron Que está com visão Dentão dentro da cabine E tudo mais Essa cabine Acaba ficando Dentro de um caminhão E perceba que nessa cena Bem rapidinho Dá pra ver Dentro do caminhão E a cabine não está lá Mas na verdade A cabine está lá Só que ela não está lá Por causa de efeitos especiais Com isso Agora outra coisa Um pouquinho mais pra frente O Capitão América Acaba lutando contra o Ultron Dentro de um trem Muito da hora Essa cena e tudo mais E chega o Pietro E a Vanna Maxinoff Nesse trem A Vandinha Exatamente A Vandinha vira do bem E acaba lutando Contra o Ultron Quando o Ultron percebe Que ela chegou ali Ele fala Não, por favor Você não Você tem que sair daqui Não quero lutar contra você Por favor Não façam isso E que escolha nós temos Aí perceba Uma coisa Cara Nessa cena A Vandinha A Vandinha está com as mãos abertas Troca pra cena Um pouquinho mais de longe Mostrando um pouquinho mais de longe A mão dela está assim Só que na verdade Ela está assim Milésimos Quisilésimos de segundos Ela não é o Pietro Pra enganar a gente Então é Foi um erro ali De posição de câmera De antes e depois Que a atriz E a Marvel Não acabou percebendo Que devia estar em posição diferente Quem é o idiota Que vem câmera lenta Só eu Outra coisa Que eu acabei percebendo É que como o Jarvis Acabou se tornando O Visão O Tony Stark Precisava utilizar Outras Inteligências artificiais Pra colocar Dentro da sua Da sua rede E ele acaba Escolhendo a Friday A sexta-feira Só que perceba uma coisa Não só isso O Tony Stark Já mostrou pra gente Que tem outras Inteligências artificiais Em disquetinhos Pode ver ali na mesa dele Quando ele está escolhendo A sexta-feira Que dá pra ver Uma escrita jocasta E é Jocasta na verdade Nos quadrinhos É a esposa do Ultron Sem falar que ele tem Outras interfaces ali Espalhadas pela mesa Que provavelmente Podem ser as interfaces Que ele utilizou Pra colocar Dentro da interface Do Homem-Aranha A Karen Ou o Edith também Tem várias Tem várias O cara tá preparado Esse é o lance Se o Ultron Colocar as mãos no núcleo Nós perdemos Agora uma coisa Engraçada no filme É que tipo assim É erro de roteiro Tá galera Quando a O Ultron Acaba despencando Sokovia Embaixo pra destruir A terra e tudo mais Dá pra ver que Isso só aconteceu Porque um robô Foi lá e apertou O botãozinho Lá na igrejinha Legal né Só que perceba uma coisa Esse robôzinho Ainda está vivo Quando a Wanda Está conversando Com o Pietro Falando que Ela que vai proteger A parada E é pra ele Ajudar os Vingadores Leve o povo Para as naves Não vou te deixar aqui Eu dou conta disso E sim Esse robôzinho Ainda está vivo Engatinhando Em direção Escondido ali Pra apertar o botão Só que eu achei interessante Nossa Ela não acabou percebendo Só que é o seguinte Depois dessa cena O Pietro acaba morrendo E a Feiticeira Escarlate Acaba tendo seu surto Aonde tudo que está em volta dela Vira pó Não me viu chegando Como é que esse robô ficou vivo Pra apertar o botão Estava escondidinho Estava escondido Que nem o poder percebeu Talvez não haja como Fazê-los confiar em mim Mas temos que ir logo Então é o seguinte cara Fala aí agora Nos comentários Qual é o próximo filme Que a gente deve assistir Em câmera lenta Fala aí Eu estou na dúvida Entre Guerra Civil Ou Doutor Estranho Pedido no Homem-Aranha Muita gente pedido no Homem-Aranha E também Capitão Marvel É Basta com você Fala o que você quer E a maioria vai vencer Até o próximo vídeo Assinta esse vídeo aqui de cima E o de baixo também Tá bem legal Assinta esses dois Pra falar a verdade Até o próximo vídeo E tchica tchica